Fala pessoal, se você esqueceu sua senha, sua conta de e-mail, sua conta do Google Eu vou ensinar você como estar recuperando Se você não lembra o seu e-mail, eu também vou ensinar pra você agora, pessoal Vamos lá, você vai encontrar seu e-mail assim Você vem aqui em configurações, toca em configurações Você vem aqui pra baixo, pessoal E vem aqui a parte de contas, toca em contas Tocou em contas, você vai selecionar aqui, adicionar conta Toca em adicionar conta Aí, pessoal, você vai tocar nessa opção aqui, opção Google Essa opção aqui você toca E você vai ser encaminhado para a página onde você vai ter que colocar o e-mail, a senha E eu vou ensinar pra vocês o passo a passo pra recuperar o seu e-mail Aí você não sabe o seu e-mail, você vai vir nessa opção aqui, pessoal Olha aqui, esqueceu seu e-mail Toca nessa opção, esqueceu seu e-mail Toca nele aí O número que você colocou lá pra confirmação quando você criou o e-mail Você coloca ele aí, pessoal No caso, vou colocar esse daqui por enquanto Só pra efeito de vocês entenderem Você coloca o nome da sua conta lá, que você lembra lá Vou colocar aqui a minha Raikson Silva Aí eu vou tocar em próximo Pessoal, e aqui ele vai mandar um código de verificação Pra o número que você colocou quando criou a conta Que você tá querendo saber lá, tá querendo achar Ou que você esqueceu a cena Você vai enviar Enviou, aguardo um pouquinho até chegar Acabou de chegar aqui, pessoal Chegou o código de verificação Você vai aparecer desse jeito pra você aqui A conta, você toca em cima dela Tocou em cima dela, pessoal Ah, Raikson, acabei de achar o e-mail Mas eu não sei a senha Pessoal, é muito simples Você vai vir bem aqui Você não sabe a senha também Você vai tocar aqui, ó Nessa parte aqui, ó Esqueceu a senha Esqueceu a senha Toca aqui Esqueceu a senha Pronto Ele vai pedir Digite uma conta mais recente que você lembra Se você não lembra de nada Você toca aqui, ó Nessa opção aqui, ó É Tentar outro jeito Toca em tentar outro jeito Tocou em tentar outro jeito Olha só o que aparece, pessoal Crie uma senha forte Ou seja Você já coloca uma outra senha Eu vou colocar uma aqui Só para ver de informação Eu não uso esse e-mail Então não importa se vocês veem a senha, pessoal 8905 E 8905 Daqui a pouco já muda essa senha aí R.A. só é para vocês entenderem mesmo E, ó Tem que ter oito caracteres, pessoal Você fez isso aqui, ó Passou essa tela Você já recuperou seu e-mail E Esse foi o vídeo, pessoal Se você gostou Se inscreve aí no canal Comenta aí, pessoal Faça um comentário Do que você achou do vídeo Fala que eu posso melhorar E até O próximo vídeo Beleza? Tchau